Uma live, tipo, alguém perguntou no chat e ele ficou duas horas falando sobre. Será que foi isso? Não sei, é o que parece. Pelas autolinguagens. Caralho, faz tempo que eu não jogo essa porra aqui. É o Deep? Esse vídeo é antigo, é uma live do cara que foi explicando o Ancap inteiro no meio de vídeos que ele viu. Será que é o Toddinho que deu certo? É o irmão do Toddinho, o mais velho. Fabricou ele. Só que ele não pegou muito bem a ideia, tá ligado? Meu Deus, que porra é essa, velho? Tá, vamos pular essa porra aqui nisso. Nostalgia. Ei, caralho, bora. Esse é o remaster. É o remaster, porra. Coisa linda. Porra, faz tempo que eu não jogo essa bagulha. PS1 é fã, né, gente? Pô, mano, PS2 é pica, tá? Tem que respeitar, mano. Dá pra jogar, Crash. Pô, que nostalgia, cara, jogar esse jogo aqui quando eu tinha 5 anos, velho. Caralho. Se morrer, reinicia nada. Eu não vou morrer, velho. Isso pica, velho. Não tem nem como defender o David Jones, né? O cara jogou 5 anos, lembra de tudo, tá ligado? Vagos. Tinha zerado ano passado. Ele até jogou quando era bebê, né, porra? Nasceu. Primeira frase, imposto é roubo. Mamadeira com Crash. Só negaram a gente pra defesa. Cadê o anarcapitalismo, porra? Nuances, irmão, nuances. Tem que pegar. Vai, tem um carácter level up, gente, né? O cara tá aquecendo, né, foda? Filho da puta, né? Cara, não joga desde 5 anos. Cadê essas perguntas aí de economia, mano? Nossa, cara, tem que mandar pergunta, velho. O cara chamando pro fight. É, vi que você não sabe o que é o PNA e tal. O Delivy vai achar que é argumentativo, né? O cara, caralho, mano. Ele joga Crash, porra. Proxpide é economista mesmo, ele tem foto de turno. Deve ser inteligente. Nunca vi um cara foto de turno, burro. Pô, fazia tempo que eu não jogava esse jogo, velho. Que mentiroso do caralho, esse filho da puta, velho. O cara, porra, é... Gente, né, né? Feito... Nasceu pro Crash. Cara, ele tá me sentando a semana inteira, tá ligado? É, então... Pô, galera, caralho. Gostou um dia, né? Primeira vez. O cara só joga essa merda. O que acontece quando o Estado gasta mais do que arrecada, velho? Dívida. Como assim, velho? Porra, óbvio. É, velho, é bom que ele gaste tudo que ele arrecadou, porque pelo menos ele tá devolvendo dinheiro pra população, né, velho? Mas o certo é ele... Caralho. Não arrecadar nada, tá ligado? Caralho, você queria dar uma resposta mais geral, né? O cara foi bem ancap do bagulho. Porque, tipo, o Estado não tem sistema de lucro e prejuízo, tá ligado? O cara não sabe pra onde alocar o recurso, tá ligado? Tipo, se você é um plantador de tomate, tu vai mandar um tomate pra onde, velho? Tu vai mandar um tomate pra cidade onde o tomate estiver caro, tá ligado? Porque tem um sistema de preço que nada mais é do que uma informação pra onde tu tem que enviar o produto. Cara, eu não crache, sério. Tem abundância, pode ter produto de escassez. Cara, ele é muito bom, né, mano? Boa, é bizarro, né, cara? Ridículo de bom. Cara, o gamer supremo, ele é bom em tudo que joga, mano. Eu tô explicando friamente, né? Olha isso, ele não fica... Tá ligado? Não dá aquela cara... Tu vai mandar o tomate pra região onde tá faltando tomate, onde o tomate está caro, tá ligado? Com esse sistema de preço... Fica fácil alocar os recursos escassos, tá ligado? Agora, dentro do Estado, dentro do Socialismo, dentro da União Soviética, não tem sistema de preço, tá ligado? Todo governo escolhe o preço, tá ligado? E aí tu não sabe pra onde mandar os bagulhos, tá ligado? Pô, porque ele é economista, né, caralho? O cara te manda pra Pfizer, assim. Formado por hoje, economia. Comunismo não funciona. Ele tá mandando que ele é preso ou morto, não é erradicar isso. E porque a gente tá na democracia ainda, porque a população é tança, né? Cara, é bizarro que, assim, o Toddynho deve ter falado algo parecido no vídeo, só que soou 20 vezes pior porque é o Toddynho, tá ligado? Percebeu isso? Quer dizer, a diferença tá na gameplay, mano. É, o cara... Porque a gente tava, tipo, fazendo feio no Draco Souza, ele tá, tipo, mintando no Crash. De novo, pode falar o que quiser. Tá ligado, tá mintando no Crash? Crash 1 ainda. E o Estado tem um... Faz um marketing muito bom. Remaster. Remaster, porra. Sem morrer. Tá maluco. O Estado é muito bom em manipular, galera. Que esse cara falado é verdade, caralhada. Acho que convenci meu amigo que o imposto é roubo. Oh, 10 sim, velho. Boa. Mais um. Tipo, é impossível que o imposto não seja roubo, tá ligado? O estatista honesto pelo menos fala que é um roubo necessário, tá ligado? Ah, eu acho que o imposto é um roubo necessário, daí pelo menos o cara tá sendo honesto, velho. Mas eu duvido o cara provar que esse roubo é necessário, velho. Duvido. Vem pro Crash, irmão. Cara, acho que todo debate tem que ser assim. O cara jogando Crash enquanto argumenta, sabe? Vamos descer no lugar melhor. Vê que é um... Que que é o cara... Que pro cara falar aí, tem que ter certeza. Tem que ter certeza que porra... Eu duvido você provar que o imposto é necessário, tá ligado? O cara é... Sim. Falta mesmo, é total, mano. Sem papas na linguagem. Não precisa ser anarco, capitalista ou libertário pra falar que imposto é roubo, cara. Só tu ter dois neurônios na cabeça, tá ligado? Porra que o imposto é roubo, velho. É, porra. Não adianta. Ah, e o Ian Neves? Ah, e o Ian Neves? Ah, e na verdade o estado emite a moeda, então ele tá só recolhendo. Então, malucu... O Ian Neves é um idiota, né? Porra. Eu tenho agachinho branco. Que que... Oh, foi mal, foi mal, foi mal. Não dá a ver, porra, né? Não dá a ver com o Ian Neves, cara. Vai se foder. Todo mundo falando, caralho, tu igual o THC. Cara, eu peguei o seu favor de alguém chegar na live do Ian Neves e falar, Pô, caralho, tu é igual o THC em branco. Aprendi muito com você. Tu é o THC em branco. Os dois chamam o ioiô, porra. O Ian Neves, tu... Parece que eu comprei o THC. Tá firme, já. Tá feio. Caralho. Eu ia falar sobre salário mínimo, só que acho que todo mundo sabe que salário mínimo é lixo, né, velho? Essa lei que obriga o patrão a pagar o salário mínimo, né, velho? Acho que... Acho que... Cara, mas falar que o salário mínimo é uma bosta, é muito polêmico, tá ligado? Mas faz sentido. Sim. É que na lógica tem sentido, só que se tu... Prova aí que... Um exemplo... de um leque não tinha salário mínimo e... e era melhor atualmente. Pra que tem um leque não tem salário mínimo assim? Prova? Porra, procura no Google aí, porra. Ah, se f... E uma vez... Eu acho que é uma suquinha, vida da puta. Porque eu vou lá e pergunto lá pro prefeito. Não já sabe, né, que é uma bosta. Será que alguém não sabe? Aí o prefeito de fotinho... Porra, não pode, né? É, até tô no provável, eu tô certo aí. Tu tem um ano, hein? Tu tem um ano. Tu tem o prazo de validade. Salário mínimo é o chorume da sociedade, velho. Cara, é que o pessoal, tipo, é muito apocalíptico, né? Os caras, tipo assim, acham que se o salário mínimo vai receber um real, tá ligado? Sim. E aí tem pessoas que falam, tipo, ah, se tiver salário mínimo, acabou a economia. E cara, é que... Vai ficar todo mundo desempregado. É, tipo, salário mínimo. Ou o cara fala isso, não. Se não tiver salário mínimo, vai ganhar um real. E tem um cara que fala que é o fã da Red Card, né? Não, salário mínimo é uma invenção eugenista até hoje, tá ligado? E o caralho, e porra... Essa merda é pra matar negro, e pobre. A gente corta o salário mínimo, senão fudeu. É um plano de olhos soros pra... Caralho. E aí fica... Não dá em nada, né? Se morrer embora ou dois... Só tem maluco nessa porra. Não sei, velho. Vamos ver, velho. Eu saio um pouco, já volto, beleza. Vamos dar faculdade, mais um ano acaba se atrasa de vida aí, velho. Nossa, é igual você, mano. Caralho, é igual eu. Estava até agora nessa aí. Quer ser libertário... Libertário é tu defender que é errado iniciar agressão contra seres humanos. Contra animal? Você acha que é errado iniciar agressão contra seres humanos? Você é libertário por definição. Cara, é o mesmo argumento de ideias radicais. Puta que pariu. Escola de ideias. Mas eu não vou reclamar, sabe por quê? Porque ele tá jogando... Ele tá mitando no crash. É, não gostou bastante no crash. É, irmão. Parte de frente, vai melhor. Faz uma run melhor. Tipo, um padeiro... Pô, nunca cheguei nesse cara aí, não, mano. Esse papu, papu. Eu achei que a criança não conseguia chegar nele, mano. Caralho. Não era isso que eu vi. Tá, eu não tô aí. Negros entrar na padreia dele. Se você acha que certo agredir o cara, você não é libertário, tá ligado? Isso que não quer dizer que libertário é racista, velho. Quer dizer que a gente defende que... 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 Que ele seja punido por meios de boicote, tá ligado? Se o padeiro fazer uma padaria que é proibido negros, velho... O cara vai ser boicotado da sociedade, porque aí todo mundo acha isso escroto, tá ligado? Não precisa... Aí tem uma padaria e deixa os negros entrar aí. É, na verdade, na Nacau Três não teriam padarias competindo... Pra ver qual é a mais racista. Teriam deles competindo pra ver quem não vai entrar na padaria. É, então... E teriam outras padarias na mesma rua competindo pra ver qual que era mais inclusiva. E aí os negros iriam competir pra ver qual que elas... E agredir o cara, velho. Outra coisa que Libertário é contra é propriedade intelectual. Porque você tá agredindo não agressor, tá ligado? Tu tá iniciando agressão, punindo uma pessoa com violência que... Tá com check list, tá ligado? Manual do Libertário. Exato, eu ia falar isso. Você pode achar feio o cara piratear um filme, isso não pode agredir o cara, tá ligado? É, quem defende propriedade intelectual, que se foda. É, quem defende filme pirata, velho. Tu não tá agredindo ninguém, tá ligado? Tá bom, eu ia agredir no TikTok, né? O Estado vai te agredir, o Estado vai iniciar violência contra você. É. É isso que Libertário é contra a iniciação de violência, tá ligado? Imposto não precisa provar que é a iniciação de violência é meio óbvio na própria definição de imposto, né, velho? Tá mentindo na área, né? Roubo. Cara, é engraçado que eu não conseguia um comunista fazer isso aí, tá? Essa aula de creche? É. Tipo assim, meter um trajezinho e ficar explicando ali o comunismo, tá ligado? É, e porra, mitando, né? Porque, ah, abriu pra passar aquela vergonha, até o... E tu foi longe, né, comunista? Não viu um cara, um canhoto fazer isso aqui. Tem até farsa, né? A gente é contra obrigar um cara a contratar negro só porque o cara é negro, tá ligado? É, mas pode também, né? Pode também, porra, pra ser negro. Propriedade privada de uma pessoa. Não, porque no ano capítulo pode tudo, porra. Pode tudo, cara. Só não pode preferir o PNA. O maluquinho já lá explicou que a definição do dicionário é errada porque não usa a vivência humana, não é verdade. Mas eu não tô nem pro dicionário, mano. Porque é um erro lógico. Aurelio, eu vou confiar no gasto. Aurelio, vai te cuder. Falar que cada ser humano é dono do próprio corpo e você tentar... Ah, controlar alguma coisa que um ser humano construiu. Tu tava falando que aquele ser humano é sua propriedade, tá ligado? Por exemplo, se o cara tem uma padaria... E o cara construiu a padaria dele, velho. Cara, por que... Por que isso é uma padaria, tá ligado? Isso é uma padaria. É o IDEC... O IDEC é um mecânico... É ser uma padaria. É porque o IDEC fala padaria. Ele literalmente falou isso, padaria. Aí o pessoal vai nessa porra de padaria. Padaria, padaria. Que saco, né? Cara, o todo ancap tem feitichinho em padaria. Em padeiro, sei lá. Pode ser essa porra, né? Pode ser. E o cara colocou na padaria dele uma regra de que não pode entrar negro. Cara, a padaria que é proibido negro, cara. Não quer ser lá um negócio de roupa, velho. Tem que ser padaria essa porra. É, então... Isso não é economia austríaca, é ética libertária, velho. Ué, você morreu o caralho, ó, tá? Tipo, ele morreu, que merda. Agora quebrou a magia, cara. Tipo, se o dono da padaria... É, agora já pode... É, já dá pra criticar já. É, botou uma regra na padaria dele que não pode entrar negros. Ele tá no direito dele, porque ele é dono da padaria dele, tá ligado? Ah, mas eu acho feio. Foda-se. Bravo D10. Esse Pedro Neta é formado em alguma coisa ou só joga creche? Primeiro, não é o Pedro Neta. É Pedro Neto... Segundo... Como assim só joga creche? Você tem o direito de... Tá de sacanagem, né? Ele joga creche sem morrer. Onde a economia é a Áustria, Carmon. Que pergunta é essa, porra? É, caralho. Vou contar o cara, tá ligado? Caralho. Tu faz o que, porra? Já agrediu o cara que ele botou essa regra. Só comenta na live de Sofia Podcast? Não, e primeira vez no chat. Tem o Prime, não deu a porra do Prime. Porra. Tem o pão de negro na padaria dele, tá ligado? Esse que o libertário pensa, tá ligado? A gente... A gente age tudo na base do boicote social, velho. Ele tá chapado também. Ele tá com sono. Entra ali uma tecnologia que eu acho bastante... Isso com... Verdade, com sono. Ou chapado. Ou seja, ele tá nerfado ainda por cima. Interessante que a tecnologia é de confiabilidade, né? Tá ligado? O site... O site reclame aqui. Tipo, num... No anarcocapitalismo existiria um tipo um reclame aqui. Só que em vez... Cara, você viu o cara... Você viu que começa uma frase... No anarcocapitalismo teria... Já ia ficar bom pra caralho aqui. No anarcocapitalismo teria... Foda o reclame aqui, velho. Teríamos reclames aqui, competindo. Pra ver Empresas, velho, seria de pessoas, tá ligado Caralho, cada um Cada um teriam reclamar aqui Cada um de nós teriam reclamar aqui Competindo, caralho Que tesão é esse, porra de caralho Caralho Pra você fazer parte de uma empresa de confiabilidade Você se cadastra e pá, tá ligado Você coloca seu endereço, coloca sua foto E daí você se cadastra na empresa de confiabilidade Que o mercado escolher, tá ligado E aí tipo, vai ter um contrato lá que tu vai ensinar Pra fazer parte da empresa de confiabilidade Que por exemplo, no contrato pode estar assim, ó É proibido ser racista É proibido machucar filhote de cachorrinho Daí os caras colocam umas regras de moralidade subjetiva, tá ligado E se você descumprir as regras do contrato Tu é expulso da empresa de confiabilidade, tá ligado Vai ter empregos que tu só vai conseguir empregos Se tu tiver dentro dessa empresa de confiabilidade, tá ligado Ou tu vai comprar um carro Cara, só vai querer vender o carro pra ti Se tu tiver dentro da empresa de confiabilidade, tá ligado Caralho Porra Isso é meio Black Mirror, né? Tem pessoas que fazem isso aí Uau Social credit, basicamente? Pô, a China já fez então, irmão Seria tipo um CPF Teria várias empresas de CPF Que ele dá umas regras de vez em quando Porque ele tá com tesão, ué Caralho Que o governo tem um monopólio da empresa Ele jogou no crash desse jeito, explicando Mises Paralho de confiabilidade, daí fica uma bosta, né, velho? Só o governo pode fazer CPF Só o governo pode fazer carteira de identidade Cara, mas... Mano, o bagulho que me pega um pouco no... Anargo capitalismo, cara É que tipo assim, mano Eles falam, não, não dá pra confiar no Estado Pra definir as leis morais Mas dá pra confiar no reclame aqui Ancap, porra É porque vão, é que eles vão estar competindo Sem sacanagem Eles vão estar competindo Pra saber, pra ganhar credibilidade Até que eles vão conquistar essa credibilidade Através da competição Espontânea E aí... Essa empresa vai ter um destaque Não por obrigação Como é no Estado, né Mas sim por competência Porque... Tá, mas peraí A competição vai ser sobre as regras da empresa? Sim, sobre a credibilidade, né Sobre os pontos Porque vão ter várias reclames aqui Tipo... Até uma... Até ter o selo Perfeito Cara, mas se uma, tipo Tira a credibilidade de aborto E a outra não tira Tá ligado? E aí, mano? Tipo assim... Tira a credibilidade de aborto? É, por exemplo Tem várias ações Tipo assim Que são subjetivas Se é moral ou não, né Aí tu vai e mete Pô, essa aqui vai tirar a credibilidade Se você abortar Essa aqui não vai Tá ligado? Aí, tipo assim Qual que a sociedade Vai aceitar como maior? Tá ligado? Tipo assim, vai separar Gente que já é, tipo Contra-aborto Só vai fazer negócio Com quem é contra-aborto É, então Vai ser tipo isso O cara vai ficar meio coia O cara vai falar Pô, melhor teu RG aí Aí tá ali o selo Aí tá Esse cara aqui é anti-aborto Porque ele tá Com o selo Do lugar que é anti-aborto Aí, sei lá Tu vai na empresa Aborteira Uma padaria aborteira Não, uma padaria aborteira Aí vai pedir um selo Aí tem ali Ah, a favor do aborto Beleza Então tu vai tá aqui E a sociedade vai se distribuir assim Até vão começar As fumaestradas únicas No qual vão só ligar pessoas E formar ciclos, tá ligado Aí terão cidades privadas Que vão competir Pra ver qual que é mais eficiente também E o Silvio Santos Vai entrar quando? Ele vai começar com a dele já também Que vai ser o SBT City SBT City SB City, acho Que ele falou No manifesto Então, é isso Padarias privadas grandes O Capistão ia ter um Padarias gigantes Padarias gigantes Privadas Com dormitórios Não terão Cidade Terão padarias gigantes Mercado de empresas fazendo isso Se alguma empresa SBCT SBCT Se não for confiável O Livre Mercado Vai boa que eu tá Os próprios concorrentes Dessa empresa Vão denunciar Dessa empresa Aí, eu tô falando Caralho Tá fácil Você tá errado Se tu concordar com a frase Que todo ser humano É dono do próprio corpo O único arranjo Que não entra em contradição É o anarcocapitalismo Tá ligado Caralho Se você acha Que você tem o direito De cobrar imposto De uma pessoa Tu tá falando Que você é o dono Dessa pessoa Que tu tá cobrando imposto Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Já mostrou o rosto Adi, olha a tela Porra Cara, no anarquismo Também Só que não tem capitalismo Não sei como funciona Mas E o que é Eu tenho uma escolha Pedro Neto Mas isso é uma prova lógica Que 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 o anarcocapitalismo É É Essa é prova lógica Que tem que ser Anarcocapitalismo Mas a galera Não liga muito Pra prova lógica Daí tem a prova Utilitarista Que daí É o Cálculo econômico Tu não consegue fazer Cálculo econômico No socialismo Tá ligado E todo estado É socialista Tá ligado Tipo Tem os estados Mais socialistas Tem os estados Menos socialistas E 100% Socialismo É o comunismo Tá ligado E 0% Socialismo É anarcocapitalismo Verdade Verdade Ser real Ser real Ele tá mais fraco No creche Tô percebendo Que ele tá errando Tão rico Tão rico Pra caralho E os países Que tão Perto do comunismo Tão pobres Tá ligado Por que que isso acontece Por causa que Quanto mais socialista O país é Menos cálculo econômico Achei que era porque O Stalin Tinha cansado Porque que Anacocapitalismo Tem que acontecer O argumento utilitarista É meio bosta Porque se a gente For pelo argumento utilitarista É bom ter escravos Tá ligado Porque Pô Escravo é barato Escravo é De graça Se a gente for 100% Pelo lado utilitarista A gente vai ter Escravo negro Tá ligado A gente vai importar Um escravo negro Da África Caramba Tem uma filosofia Aí mano Toma Trabalha de graça Tá ligado Tá ligado É economia Filho É filosofia Também Nessa porra É ética libertária Junto De graça É foda Ah se você Captura É de graça Agora Aí é foda Porque é Justamente negro Mas é uma boa Consciência É uma lógica Que todo ser humano É dono do próprio corpo Ô Brett Se tu entrar lá em carro E jogar Crash Que nesse cara aqui Tu pode falar o que tu quiser Tá ligado Logo por consequência O que o humano Construir Com seu trabalho É dono do Do cara que construiu Com seu trabalho Tá ligado Aí tu não consegue Refutar isso Tá ligado Porque se tu for Argumentar com uma pessoa Ou você tá presumindo Que a pessoa Que tu tá argumentando É dona do próprio Corpo dela Tá ligado É isso aí É impossível A democracia Já foi refutada Tá ligado Caralho Já faz tempo Só que a gente tá Na democracia ainda Porque a galera Demócracia Negócio That failed Pô É falar do salário mínimo Salário mínimo É um lixo Porque gera desemprego Basicamente Tá proibindo Pessoas que não Conseguem produzir Mais de mil reais Por mês De terem emprego Tá ligado Hoje em dia Tem um montão De mendigos Na rua Que aceitariam Trabalhar Por cem reais Por mês E o governo Proíbe Tá ligado Cara Pera que Você é uma farra Tá Pô graças a Deus Mano Imagina Tá lá no teu escritório Vem uma porra Cheia de mendigo Vem uma farra O graças a Deus Ah Uma mão no volante É tudo no carinho É então Caralho Tá maluco Porra Nenhuma esposa Caralho Obrigado Estado Obrigado Estado É mais barato Tu pegar um mendigo Pagar uma faculdade Pra ele E pagar cem reais Por mês Do que você Contratar um cara Formado Sim Salário mínimo É outro lixo Da sociedade Existe um levantamento Só que aí mano Eu tenho várias empresas Competindo pelos mendigos Tá ligado É então Que ele Perem uma Caralho É Ia virar moda Mendigo Nossa Se eu rio Ia fuder a sociedade Existe um levantado Que mostra que Ancap funciona Existe um levantado Existe um levantado Que mostra que Ancap funciona Fizeram um teste No manicred Fizeram um servidor Lá Cara O shopping center É um Ancap funcionando Mesmo jeito que Um shopping center Funciona Em uma padaria Ancap funciona Só juntar vários Ancap num território E vai funcionar É em shopping Não tem padaria Geralmente Tem puta essa aí E aí Como é que vai Exatamente Tem cafeteria no máximo Que tem pão É E ali lá Mano A gente praticamente Já tá no Ancap Só que tem o estado Parasitando em cima Tá ligado Caralho Um passo No Ancap Só falta tudo Só falta tudo A gente vive No Ancap Só falta o Anarco Só falta tudo Que é essencial Existe metodologia Empirica Pra falar que Ancap Não funciona Isso aí Tu descobre Na lógica Mesmo Que Ancap É só um montão De gente Trocando Os bagulhos Voluntariamente Tá ligado Caralho Tipo um shopping center Shopping center É o anarcocapitalismo Não tem nenhum membro Do estado Dentro do shopping center E todo mundo Faz as trocas De boa Que porra de teoria É essa que shopping center É tudo Uma ilha Tá ligado Uma ilha jurídica Brasil ainda tem uma chance Pra que E aí Ninguém paga imposto Shopping Que porra é essa Eu acho que a parada É tipo Nós competindo Entrando no consumidores É pode ser isso Aluguel Deve ser isso Um beijo pra ir na competição Mas assim Não abaixa o preço Porque o preço do shopping É alto É não Pode vender bebê Ele falou Tipo de jeito Que parece que não tem Fiscalização nenhuma Shopping é tipo Porra Qualquer um chega lá A gente quer Não paga imposto Compre o que quer É o shopping é futuro Se vai ser certo O shopping é barato E o Quondale Dingleman Vai ter O robô Esse vídeo Sobre o futuro Dez reais Cara olha só Calma aí rapaziada Vai ficar mandando São duas horas De um piroca Jogando crash E falando de nada Na capa da linha Porra Muito obrigado aí Tamo junto GR1-038X3 Pô como é que funciona A inflação E circulação De moedas Na cabeça Desses pirocas Isso é padrão ouro A moeda Padrão ouro Ou bitcoin Bitcoin redpill Que fala Diminuiu pra caralho Comparado A 15 anos atrás Vai botar duas vezes Galera que apoia O livre mercado Tá só crescendo Acho que o Brasil Tá melhorando Tadinho Tadinho Mal sabia Quem vai ser Caralho Mal sabia Peraí Bolsonaro né rapaziada Aqui o Lula Faz o L Nove que tá na conta Do THX Esse é um mito Pro riquecer tanta gente Esses quatro anos Só os grandes Quando ele não tá autista Quando ele não tá autista Cara Pior que a ideia Sem laudo nenhum Autista mais Que o Paulo Cogos Com laudo Rafael Tem que fazer uma estátua Pro rafael Uma estátua Caralho Uma estátua Acabou né mano O Diego Tem que ser a estátua Para youtuber Filho Porra Eu saio desse país Deu porque ele tá Diminuindo o estado Tá A única forma Que o que você pode ajudar É diminuindo o estado Somente Ele tá fazendo isso Então ele tá ajudando Tá ligado Aonde ele tirou Essa força A antiga Essa porra Desse Tirando o câncer Que ele fez Para aumentar o imposto Sobre importação De leite no Brasil Isso aí foi câncer Os produtores de leite Do Brasil Tava fazendo leite Tão lixo Que eles estavam perdendo Para os concorrentes De outros países Apesar dos concorrentes De outros países Terem que pagar Uma taxa de transporte Gigantesca Porque é longe pra caralho Tá ligado Mesmo com essa taxa De transporte Dos outros países Os brasileiros Ainda estão perdendo Tá ligado De tão lixo Que o leite é Daí os caras vão chorar Para o Bolsonaro Fazer Aumentar o imposto De importação 10-8-X-5 Ainda sinta melhor Que o vídeo Do Todin Louco, né? Pior que tá mesmo Melhor que o vídeo Todin Isso é ridículo Isso é crime Pô, quero comprar Um leite de qualidade De fora Daí vem o Bolsonaro Se você fazer isso Você vai gerar desemprego Toma taxação em cima Muito câncer Isso aí é socialismo Caralho É puta isso O governo acha Que tá criando riqueza E gerando emprego artificial Esses empregos artificial Que o governo cria Só gera pobreza Só gera mal Caralho Tipo o meu estágio Tô trabalhando de estagiário Ganhando mil reais por mês E não tô fazendo nada Só tô no YouTube Lá, velho Caralho Não, aí não Caralho Que capo de boa Cesse Mano, por que que eu morri ali? É, faz o teu leite, né? Mano, vamos pro Crush 2 E compete no mercado, cara No shopping, né? Por que ele não vai vender leite no shopping? Já que o shopping é anarcapo da lista Acho que o grande problema da crise brasileira É essa mesa de governo neoliberal O grande problema da crise brasileira É esse governo neoliberal? Como assim, velho? Bugou, cara Então esse é tal jogo O que é o meu arrojado? 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 Mano, eu quero investir no Bitcoin Cara, é bom investir no Bitcoin Quando algum estado tá quebrando, tá ligado? Tipo Venezuela, velho Quando a Venezuela tava quebrando O Bitcoin subiu pra caralho, velho A gente, então Porque Sempre quando uma moeda estatal quebra A galera vende toda a moeda estatal Pra comprar Bitcoin, tá ligado? É o preço do Bitcoin e valoriza, velho Ali no mercado Então sempre quando algum país quebrar, velho Acho que vai ser o futuro, mano O futuro vai ser só a criptomoeda, velho Todos os países estão ficando endividados cada vez mais Mano, o socialismo não funciona, velho Do mesmo jeito que a União Soviética colapsou Os países socialistas vão colapsar também, velho Não tem como não, velho Ah, eu tô em raiz Tu que faz cantar a verdade Eu sei o que ele tá falando Só que os países da democracia são socialistas Só que são menos socialistas que a União Soviética Então eles vão deba... Já faz uma lista de países quebrando aí Eu entendi um pouco a lógica dele, mas Eu não acho que tipo Os países todos vão quebrar Alguns estão se aproveitando de outros, tá ligado? Mas basicamente Os mais ricos são quanto mais ricos Os mais ricos são mais pobres Não são todos que estão quebrando, não Vai um pouco mais pro colapsado, tá ligado? Tipo, a coisa tá calótica, se foda, irmão É O vagabundo não vai, tipo Abolir o Estado Tipo, a União Soviética, caralho Tempo vai contar com o Bruno em Poço e Mamando aí nas tetas do Estado A China deu calótica O bagulho não se sustenta Logo, logo, a Coreia do Norte também vai falir, velho Acho que a China tá ajudando a Coreia do Norte pra caralho Não falir, velho Não tem como, velho Matemática não fecha, velho Matemática não fecha é foda Maior contador da Coreia do Norte Do ocidente Vai ficar preenchendo o título, mano GR1-038X3 Lembrando no anarcocapitalismo, a China toma o mundo em 3 semanas Lembrando no anarcocapitalismo, a China toma o mundo em 3 semanas Concorda, Raid? Que? O cara falou que lembrando no anarcocapitalismo, a China toma o mundo em 3 semanas Cara, por que não, tá? Porque o problema de você tomar um país, cara Não é nem ser, tipo, foder o exército inimigo, né? É você, tipo, fazer a população aceitar que é chinesa, né? Porque, assim, chega a China, toma a porra da cidade Você vai, tipo, falar, não, nós é chinês agora O cara começa a falar, caralho, aqui é a carioca, vai tomar no cu aí Milícia E é isso, mano Só porra aí Só porra aí, cara Vai ter tudo no termo no anarcocapitalismo, esse é o ponto Faz uma falácia Desdobrada Repense, repense Pagão Já é carroceiro Cara, o Nifan gera riqueza? Hum? O Nifan gera riqueza? Não Não? Gera Não só degeneração Gera gasto Gera 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 O que eu posso dizer? Misoginia Gera misandria Gera Tudo de ruim, cara Tudo de ruim Tudo Acho que os meus mesmos problemas É o Estado e o Nifan Cara, é verdade Tipo assim, depois que inventaram o Nifan, irmão Acabou pelo de pote Steak é sempre, eu acho Acabou o que? Bolo de pote Pois é Não sei se você falou isso, mas eu achei essa frase muito foda Devia pra minha vida Fui eu, então Se não era, agora é Bolo de pote Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto